Olá gente, eu sou o Iago Duran, muito obrigado a você que acompanha o nosso canal no Instagram, no Youtube. Ainda que você ainda não é inscrito, aperta o se inscrever, tá chovendo aqui, mas não tem problema. Aqui é o meu sítio também, do lado do meu sítio, do lado da minha casa, aqui na cidade do Nordeste. Eu quero ensinar você a trazer o seu macho, a sua mulher, rastejando nos seus pés, comendo nas suas mãos, não dormindo, não comendo, não tendo paz enquanto não voltar pra você. E o que é que você precisa? Aí você diz, pai, o que é que eu preciso comprar? Você pode comprar aquele perfume Almas de Flores, um pente, né, daqueles bem antigos que a nossa vovó usava, uma rosa vermelha, uma xuxinha vermelha ou rosa, um fumo e um espelho. Pra quem você vai entregar? Para comadre florzinha. No momento que você entregar pra comadre florzinha, você vai entregar num cantinho, aqui debaixo de um pé de árvore, e vai bater palmas sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Diga assim, comadre florzinha, aqui está a minha oferenda para ti. Traz o meu amor, humilde, manso, que ele desbloqueie das redes sociais, que ele me ame, que ele fique do meu lado. Também serve pra afastamento de rivais. Afasta aquela inimiga, aquela desgraçada, aquela infeliz dos meus caminhos. Também serve pra prosperidade. Me traz dinheiro, abre os meus caminhos. Comadre florzinha, com o teu poder, com a tua força, eu entrego com todo o coração. Pai, cadê o fóssil? Não precisa, porque ela trabalha com o seu próprio poder de acender o fumo na sua força. Então, são itens fáceis. Almas de flores, um espelho que para lá se ver, um pente dos antigos, uma xuxinha, o seu fumo e uma rosa. Faça esse ritual sempre e, olha, todos os seus pedidos serão entregues. Pai, e deixa aonde? Numa mata. Sempre numa mata. E todas as vezes que você entrar na mata, peça permissão. E quando entrar, não fale palavrão. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Iago Duran, que está do seu lado. Eita!